E aí galera, beleza? Tô com óculos aqui dentro de casa que eu acabei de acordar no oito a destaque. Então, hoje é dia de churrasco e uma galera fez aniversário. Um amigo meu que mora aqui embaixo no prédio, a tia da mulher, a prima do meu amigo também que mora aqui embaixo, fez tudo na mesma semana, entre outros, teve o Caio, que é o filho da prima da minha mulher, o primo dela também, fez aniversário toda essa semana. Então a gente resolveu fazer um... Aqui funciona assim, cada um dá milão, né? Pra ajudar na carne. Milão é o equivalente a mais ou menos 20 reais. Aí junta todo esse dinheiro e sai comprando as coisas. Mostrar pra vocês mais ou menos aqui as coisas. É alcatra, uma peça inteira de alcatra que a gente compra e depois deixa aqui, a peça inteira de alcatra, a gente compra ela assim. Manda tirar a picanha e fazer cubinho o resto, né? São o sal temperado já de acordo com o peso da carne. Faz 16 gramas de quilo de carne por sal, né? É, costelinha de porco, né? A gente compra assim. Diz que a costelinha vem do México, né? A gente no mercado americano aqui, tem perto de casa. Aqui é a picanha. Baneja de picanha. Aqui são... Pra colocar nos espetinhos da alcatra. Aqui é o frango. E tem o coração também, que tá aqui no fundo. Não, o coração não tá aqui, porque é na casa do meu amigo, que não couve na minha geladeira. E aqui são algumas coisas também que a gente vai levar um colher. Fora aquele colher da carne, eu vou levar aí. Tem algumas tranqueiras também. Ah, são pães. São pães recheados com pão de alho, né? Pão de alho recheado com creme. Creme de alho. São 70 pães. Mais ou menos na média de 40 pessoas, né? Deixa o rasqueirinho aqui, ó. A grelha. Isso aqui é cadeira, né? Elas são fechadas assim, você abre elas. Mais pães. E é isso aí. Entendeu? É isso aí. A gente faz um... Grupo pra todo mundo aí. Fica barato pra todo mundo. E dá pra comprar bastante coisa. Né? E aqui, ganho. Comprei duas melancias. Nem todas as melancias do Japão é quadrada, né? Duas melancias. E essa bacia, gente, eu comprei também. Porque aqui vai colocar gelo. E coloca o suco tudo aqui. O pessoal chega, põe a mão no suco. Depois pega e joga aqui de novo. Que vai estar conservando sempre gelado. Essa daqui é a caixa de carvão. E nove quilos de carvão. Já tinha um pouquinho do outro também. Que era de seis quilos, né? Essa caixinha aqui. Que tá aberta ao contrário. Na verdade é esse aqui. Seis quilos. Ela já era do outro churrasco que eu tinha feito. E tem abacaxi também. Que eu não sei onde tá. Eu comprei abacaxi. Tem um bolinho. Vinagrete. Cerveja. E o abacaxi tá na onde? Na sacola lá. Ah, o abacaxi deve estar lá na sacola. Mas é isso aí, galera. Eu vou... Conforme eu for fazendo lá com o pessoal. A gente vai fazendo e vai mostrando. Como é que é o esquema. Vamos que vão aí. Falou. É isso aí, galera. O carro já tá totalmente carregado aqui. Com o cooler e o... As churrasqueiras coisas. Eu tô só esperando o meu amigo desse aí. A gente já ia tomando um café. Café já é pronto. Um café com leite. Deu tá um sol. Oito e quarenta e três. Mas tá um sol, bicho. Hoje promete protetor fator cinquenta pra... Não queimar mais o negão. Já é preto, né? Não vai queimar mais. E é isso aí. Daqui a pouco nós corre o trecho. Não vai pro carro não, né? Fazendo churrasquinho aqui agora. Chegamos e organizamos tudo, ó. Carninha. Franguinha aqui. Só pra emergência. Carlinha de porco. Linguiça. Aqui tem coração. É a mesma lâmpada? Tá querendo queimar o coração. Coraçãozinho. Mais aqui. Até o polícia é amigo nosso aí, ó. Dá um... Dá um joia aí, velho. E aqui, ó. A galera tudo... Comendo à vontade. Ô, Lucas. Vai lá buscar o papote. Não é não, Fê? E aqui. Cabação. Indubre mais. E melancia. E, ó. Tem geladona. Fazendo um vídeo pro YouTube. Isso aqui é o Magrão Cusão, ó. Não, mano. É, mano. Ele chegou do nada. Falei, vixe, vai pedir autorização das coisas. Mas nós pegamos, né? Aí ele chegou e ia, então, vocês vão fazer um churrasco aí. Falei, demorou, mano. Chega que é nóis. Chega que é nóis. Ó o Yudi aqui, ó. Fala aí, Yudi, ó. Só brincando na água, né, véi? E aí, Julinho? Não tem como pegar água. Deixa a tia pegar água aí. Não, deixa a tia pegar água limpa. Fiz água limpa. Tá com a mão da gelada. E aí, sai, galera. Tá da hora. Tá tendo um rango. Bastante coisa pra comer. Tá show. Vamos fazendo aqui. Ó o Yudi aqui, ó. Na placa do carro da frente. O Hashimoto David aí, ó. Do canal. Link na descrição aí, galera. Acompanhar lá o moleque. Vamos fazendo aqui pra... Encher a barriga. Pegador? Pegador faltou, né, véi? Faltou. A semana tá chegando a hora que eu liguei pra ela. Tá arrumando a GoPro aqui também, ó. Colocando na caixa. Ah, mas se tiver aqui do lado aqui, dá de novo. É que esse fogo aqui, o carvão também tá baixo, né? Então não tem problema, né? Aqui, galera, o parque é bem da hora. Agora a criançada brincando aí, ó. Na água. Carvão aqui é da hora. Coloca os carros aqui, ó. Tem ali pra jogar um basquete, jogar um fute, ó. Tem outro quiosque, né, ali. É da hora aqui, mano. E a turma aí, ó, geral. Show, tá só começando. Agora é uma hora da tarde, praticamente. Todo mundo já comeu bastante, né, também. Aí, galera, o pessoal tá brincando agora com aquela bexiga que enche um monte. Olha lá, ó. Pera aí, não joga não, Yuti. Pera aí, caralho. Só tô jogando água, velho. Levanta aí, Sayuri, pra me filmar. Ah, caralho. Pô, não joga água não. Aqui, meu, espera. Eu quero viajar no meu futebol. Você quer falar, espera para os crianças. Aqui, ó, esse esquema aqui de bexiga. Você podia ter trazido mais, ô, Júlio. Não, Yudi, ó a câmera, meu. Ixi, mano, os caras estão jogando água. Olha o que os caras estão fazendo aqui, ó. Meu, os caras amarrou aqui o esquema. Você é louco, velho. Que bagunça. Os caras aqui estão raio de cor. Olha a bagunça. Também está um calor dos 40 graus, meu. Cuidado com os keitai, hein. Você é louco, meu. É tipo, enche uma par de bexiga, vira umas bombinhas. Não, mano, vai molhar cheio de coisa aqui, velho. Pode ir lá. Já até corri de lá. Eu já até corri de lá, velho. Fala aí, mano. Aí, ó, galera, ó, a razazinha. Servidos, servidos aí. Zero, ó. Aí, ó. Cadê a cerveja? Não toma, né, viado. É isso aí, velho. Está da hora aqui, velho. Nossa, está maravilhoso. Apesar do calor e a bagunça. Seriga na bagunça. Eu comprei um que tinha... É que não vem cheio. Gente! Tem um que eu comprei, que vem mais 500. Essa daqui é a que vem... Acabou? 600, mas é, tu recorro? É, o que tem que ir fazendo, né? Ó, os caras fizeram aqui uma gambiarra, amarraram aqui, ó. Só no molho ou não, hein, gente? É coisa do Caio B, né? É. Tinha que ser, né? É, ó, amarrou aqui, ó. Esses caras... Não é uma biarra, não. Ajuste técnico. Esses caras violando aí. Não é uma biarra, não. Ajuste técnico. Você é foda, hein, velho. Você é foda, velho. Você é foda, né, Eduardo? Hã? Isso não é gambiarra. Ajuste técnico. Não é, não? Tá aqui engenharia. Acabou? Acabou. E aí, galera, beleza? Vamos cortar um abacaxi agora aqui, descasquei no esquema aqui, ó. Não, não pode nada, meu. Quase cortando minha mão. Quase traçarinha, mano. E o Feio vai cortar a melancia agora, do tamanho dele, ó. A melancia, ó. Melancia trabalha minhas bolas. O tamanho dele. Tá rolando ali uma flauta. Isso vai ser cortado, gente. Não, não vai ser cortado, não. O editor sou eu, mano. Vai ganhar mais like, só porque eu falei isso. Quem tava filmando é o Yudi, galera. Yudi... O Shimoto. Espera aí. E aí, galera? Vou cortar aqui o abacaxi pro pessoal comer, porque depois de uma carne é bom sempre o abacaxi pra dar um quebra, né, não, Feio? Isso aqui é o dono da motinha. Só uma motinha amarela lá, mano. Motinha amarela lá. Tô vendendo. Vou cortar a metade e deixar um pouco corrida, né, que ele não comeu, né? Qual de corrida foi? Não sei, mano. Foi em algum lugar aí, pegar alguma coisa. Galera, ó. Tá docinho, ó. Chega até espumando, ó. Love don't come easy at all I miss you so much I miss you so much Tell me if it is this time God's ever clean The fascist regime And made you a moron Transcrição e Legendas Pedro Negri